Pra que fingir que sofre, sei que não No fundo você gosta de me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado Porque eu sei que não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Militar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Sua solidão insiste E me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Agora isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Cadê? Sempre que eu tento te esquecer Sempre que eu tento te esquecer E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor O que eu tento te esquecer Baby, hoje eu vivo Desconfocado em minha dor De esquecer, esquecer Querer de tanto amor Th temple Baby, não consigo Esquerdo em minha dor De esquecer, esquecer Eventual Quem volve lá E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto Amor Amor